Escute, Deus já te vê no futuro, amém? Talvez hoje você olhe para a sua vida e você não tenha perspectiva alguma de que algo bom possa resultar daí, não é mesmo? Mas Deus já te vê no futuro e tudo já foi planejado por Ele. Uma vida abençoada em todos os sentidos é o que te espera. Talvez você olhe e não consiga acreditar que um dia possa ser feliz, mas acredite, você vai e vai muito, porque é o que Deus tem planejado para você. Então alegra o teu coração e gere expectativas no Senhor, porque o mais Ele fará na tua vida, lembra, uma vida abençoada está te esperando. Se você quer ter uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.